Serotonina, o segredo da ejaculação. Você sabia que esse neurotransmissor é um importante regulador sexual? Existe um equilíbrio entre dopamina e a serotonina. Quando elas estão desalinhadas, podemos ter problemas emocionais e no nosso corpo, inclusive no cérebro. Fiz há pouco tempo um vídeo sobre a dopamina e a paroxetina natural. Agora vamos falar da serotonina. Se você estiver com os níveis de dopamina e serotonina desequilibrados, você vai ficar ansioso demais ou lento demais. Não vai conseguir controlar a ejaculação mesmo ou não sente desejo sexual. Nosso desempenho sexual depende muito do equilíbrio perfeito entre esses dois neurotransmissores. A dopamina, o hormônio da ação, do desejo e prazer. E a serotonina, o hormônio do relaxamento e controle. Eles vivem em sintonia perfeita pra que você consiga ter desejo e controle de maneira equilibrada. Se você tem dopamina demais, sente muito desejo. A ansiedade muito alta fica muito mais propenso a agir de maneira impulsiva. Por isso que existe a serotonina. Ela atua como inibidor da ansiedade, causando relaxamento e diminuindo o estresse. A serotonina é quem regula nossa excitação pra podermos controlar nossa ejaculação. Ou seja, ela faz um contraponto à dopamina. A serotonina permite que você relaxe, diminuindo a sua ansiedade. E fazendo você ter um pouco mais de condições pra aprender a controlar a sua ejaculação. Talvez você já tenha ouvido falar em médicos recomendando antidepressivos para controlar a ejaculação. Não é controle. Eles aumentam as doses de serotonina no nosso cérebro. Fazendo você ficar menos ansioso. Mas aprender o controle é algo que você tem que treinar. Controle é algo que se aprende. Não existe uma medicação, nenhuma medicação que você toma e aprende a dirigir carro. Existe? Não. Controle é algo que se aprende. A serotonina é um facilitador. Ela te deixa mais relaxado, mais calmo, até pra aprender melhor. Ou seja, quanto mais serotonina, mais feliz, relaxado e com mais controle você pode ficar. Porém, aí tem uma pegadinha. Se você toma remédio pra aumentar a absorção da serotonina, esse equilíbrio vai te prejudicar. Diminuindo assim a quantidade de dopamina. E fazendo você perder o tesão, às vezes, o desejo e dificultar muitas vezes a sua ereção. Se tomar remédio, pode desequilibrar todo o equilíbrio no seu cérebro. Mas é por isso que bato tanto nessa tecla. Praticamente enfiando meu método goela abaixo pra vocês. Porque não aguento mais vocês tomando essa cacetada de remédio e desequilibrando tudo no corpo de vocês. Aí toma um azulzinho pra aumentar a tesão. Depois toma outro pra relaxar ou pra tentar ter controle. Aí perde tesão e acha que é falta de testosterona. Aí toma a testosterona. Fica mais agressivo. Aí toma calmante pra acabar diminuindo a ansiedade que diminui o tesão. Sério, gente. Isso me irrita do jeito que vocês não imaginam. A não ser, claro, que o seu psiquiatra ou seu neurologista te recomendou um antidepressivo para tratar depressão. Aí sim, você precisa aí reparar o equilíbrio. Agora, se tá tomando isso tudo pra melhorar desempenho na cama, não dá, né, gente? Para de querer solução rápida, pelo amor de Deus. Vamos começar a fazer o caminho mais longo e certeiro. Topa um desafio? Se você fizer nosso treinamento certinho, participar das lives quinzenais e respeitar as regras do nosso método e não tiver resultado, pode me cobrar aqui. Eu vou falar contigo diretamente. Devolvo seu dinheiro. Tá aqui gravado. Eu não volto mais atrás. O link tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer coisa, só me envia pelo WhatsApp. Combinado? Eu vou falar com você. Te espero na próxima live, comigo, só para clientes.